E aí, manos, tudo certo? Tudo beleza com vocês? Bem-vindos ao canal Viver Games! Galera, seguinte, tô aí no simulador da Rota 66, pois é, manos. Novo simulador aí, né, isso aqui é uma demo, não é a versão completa, tá? Até porque eu não tenho versão completa, não tem esse jogo versão completa, ainda tá em desenvolvimento esse jogo aqui, tá? Mas pelo que eu li, é um jogo que promete ser muito bacana, envolve mecânica de carro também, tá? Então eu trouxe aí. Então, galera, é o seguinte, né, vamos dar um new game aqui e ver como é que funciona o jogo. Bom, como vocês podem ver, seis mapas, só um mapa desbloqueado, né, então vamos nele, vamos ver qual é que é. Estamos iniciando aqui então. Não entendi nada porque eu não entendo inglês. Já começamos no mukifo, e bota mukifo nisso, olha só, tudo caindo aos pedaços. Bom, ali tá dizendo o quê? Achei uma lanterna, binóculos, barra de proteína, uma soda, ou seja, um refrigerante e baterias. Tem que achar tudo isso. Bom, será que o jogo é intuitivo? Tipo, ele, ah, ele mostra, ele mostra o botão que tem que apertar, ó, E. Botãozinho E. Galera, é um mod, então lembrando... Lembrando pra vocês, tá, vou avaliar, isso aqui é rock, rock é pedra, eu não quero pegar uma pedra. Eu estou avaliando esse mod aqui, tá, pra ver se ele é bom, pra ver se o jogo tem futuro, na minha opinião, né, lógico, cada um tem a sua. Então, pode ser que o que eu fale vocês não concordem, aí fica a critério de vocês, né. Bem bacana que dá pra mexer nos armários. Já tô pegando um bocado de dinheiro aqui, se é bom. Ah, ou seja, o jogo disponibiliza bastante coisa de exploração. Bem diferente do nosso My Summer Car, tá. My Summer Car, a mecânica dele é mais voltada em mexer no carro. Ou seja, o carro quebra, tu vai lá e mexe, desparafusa, parafusa, faz tudo aquilo, né. Aqui eu ainda não sei como é que funciona a mecânica do carro, mas eu espero que seja bem legal, né, como a dos jogos que a gente tá acostumado. Tem uma porta, depois eu vou na porta, achei o binóculo, mais dinheiro, as baterias, completei já o negócio, vou pegar isso aqui. Vou pegar tudo, né, apesar de ser uma demo, é bom sempre explorar. Agora eu tenho que descobrir como é que eu faço pra você só o inventário, e já descobri. Tá aí o nosso inventário, ó. Clica aí, tá, beleza, ó. Isso aqui é medicina, deve ser pra encher a vida, porque ali do lado nós temos... Cansaço, talvez, sede, fome e vida. Caraca, véi. Aqui nós temos o nosso carango. Olha só que bicho bonito, rapaz do céu. É um bichão, hein. Gostei, mustangão. Ah, a gente pega os pneus e só bota assim. É, ó, como eu falei pra vocês, ó, a mecânica do jogo não é focada, né, no carro em si. É na exploração. Então, assim, ele não pede pra nós parafusarmos nada. Ele só nos dá as peças. Aí a gente pega. Vem aqui. Ah, não aceita em qualquer lugar, ó. Tem que botar no lugar certo, ó. A gente precisa botar a peça no lugar certa pra ela encaixar, ó. E aí ela encaixa. Faz um barulho bem agradável. Ah, eu empurrei o carro. Eita. Faz um barulho bem agradável. Tá, galera. Gostei do barulho que faz. Tem uns jogos que tem uns barulhos muito... É... Ruins em si. Mas esse aqui tem um barulhinho bem gostoso de se ouvir. Quando tá mexendo na mecânica assim. Isso é legal. É bom. Não é ruim, não. Isso aqui é o quê? Filtro de óleo em 75%. Correia. Bota a correia lá, tio. Por que tu não botou a correia? Eu mirei certo? Não mirei? Agora foi. Beleza. Cara, ele é bem... Tá sendo bem da hora, na real, né? Um jogo com carro e exploração. É um conceito diferente. Não tem tanto a ver com mecânica em si. Mas tem os carangos aqui pra gente brincar, né? A hélice. Beleza. Nossa parte de cima aqui. E o radiador aqui. Legal, acho que completou. Completou. Isso aqui dá pra pegar? Não, não dá pra pegar. O que que nós temos aqui no baú? Não temos nada, ó. Tá, eu vou me manter com essas coisas tudo aqui? Não. Vamos botar aqui. Essa caixa de suco é muito grande. Vamos botar pra cá. Nossa! A caixa de suco ocupa quatro. O que é isso, meu? Deixa eu organizar. Não gosto do negócio de organizar. Tá, e como é que eu faço pra comer alguma coisa? Ah. Clica com o outro lado. Uh, troço nojento. Ou não, né? Camarãozinho enlatado. Deve ser bom, hein? Tá bom. Fecha aí. Bacana. Bacana, bacana. Vamos dar uma olhadinha em volta. Já que é um joguinho que envolve exploração, né? Tá. Não tem nada. Vamos entrar no nosso carro e ver o que ele manda nós fazer, irmãos. Vamos ver como é que o carro por dentro. Muito bacana o carro. Tá bem bonitinho o carro por dentro, né? Então, ele mexe o ponteiro. Isso é legal também. E pra onde é que a gente tem que ir? Eu só virei na estrada. Ah lá, ó. Então vamos acelerar o carro. E ver como é que ele se comporta. Deixa eu ver se dá pra jogar. Ah, dá pra jogar aqui, ó. Tô jogando no controle, tá, galera? Mas ele não tá acelerando. Ele tá virando no controle, mas ele... Ah, aqui, ó. Ele acelera botando o analógico pra frente. É. Não dá pra mexer nas configurações de controle. Ai, já bati. Porque ele não liberou as configurações de controle pra mexer. Ele muda a câmera, faz alguma coisa aqui. Não, não muda, não faz nada. Ah, beleza. É um jogo que tá na demo ainda, né? Faz parte. Mas ok. Ui, bati na placa, é isso mesmo? E como é que eu troco a câmera? Ah, aqui eu troco a câmera. Ih, não dá pra desaproximar um pouco. Giro aqui. Ah, sim, ó. Bom. O jogo em si tá bacana, tá? Não tá feio o jogo. Ele só precisa melhorar a jogabilidade aqui referente ao volante. Volante é bom, né? Porque eu não tô nem jogando o volante. O volante tá paradinho aqui, ó. Ele precisa melhorar essa jogabilidade aqui no controle. E adicionar o volante, né? Porque tem long drive. Dirigir pela rota 66. Ai, ai, ai. Nossa. Cabuloso, 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 cabuloso. Deslizei pra caramba. Que isso? Mano, cheguei no posto de combustível. Nós temos que abastecer o carro, ó. Encha o carro. Ou abasteça o carro, né? Sei lá eu qual é a tradução certa disso. Tá aqui. Ocupar o lugar de duas bombas. Eu acho que pra sair do carro é no letra E. É. Isso mesmo. Vamos ver como é que funciona. Ah. Então nós temos que pegar a bomba. Legal. E apertar aqui. Ai, ó. Vamos botar. 70 e... 80. Ah, legal. Ele já desconta direto. Já debaixou lá. Nossa, foi rapidinho, hein? Vem, vamos guardar aí. Ok. Ih. Pera aí. Deixa eu abaixar o volume disso aí. Que eu não gosto. Sou muito fã de... Como é que tá baixo? Eu não entendi, não. Bom. Aqui nós temos... Nossos negócios pra comprar. Vamos comprar um desse aqui. Deve dar bastante comida. Vamos comprar... Uma garrafinha e uma soadinha. Pronto. Compramos direto. O que esse cara tá piscando? Missão, galera. Tem missão pra fazer. Vamos lá. Vamos pegar essa missão aqui. Parece que isso é uma missão bem da hora. Legal. E aí nós temos que pegar a caixa e levar pra algum lugar. Ah, isso é divertido. Vamos botar a caixa aqui. Tudo aqui. Aqui. Beleza. Ah, não. Pera aí. Aqui eu tô levando a caixa na mão. Eu não quero levar... Ai, que burro. Dá zero pra ele. Não botar a caixa na mão, não. Bota tudo pra cá. Nossa. Mas ocupa espaço isso aqui, hein. Caraca, velho. Olha só. Vou lotar o carro já. Nosso carro não tem um bagageiro decente, hein. Nossa, lotou o carro, velho. Lotou o carro. Sobrou dois cubos só. E, tipo, eu não preciso gastar nada agora. Porque... Eu tô bem. Eu tô com vida cheia. Eu tô com comida cheia. Água cheia. Tô tudo cheio. Então tá tranquilo. Opa. Só um pouquinho, só um pouquinho. Tem uma coisa aqui que eu não vi. Desce aí. Olha aqui. O que que acontece se eu achar... Ah, será que eu tô pegando sucata? Isso aqui é isso mesmo? Peguei sucata. É isso mesmo. Nós podemos pegar sucata. Provavelmente isso vai ser usado, mano. Pra fazer melhorias no carro. Vamos dar uma exploradinha aqui do lado. Que pode ser que a gente arranje até dinheiro. Pneus velhos. Aqui tem outro carro, ó. Opa. Ah. Interessante. Vamos ver esse outro carro aqui. Sempre explorar o ambiente, né. Beleza. Isso aí tá no meu inventário agora. Ah, não veio pro meu inventário, ó. Peraí. Craftar. Ah, pra fazer as coisas, ó. Interessante. Só não gostei desse barulho que ele faz quando a gente abre e fecha o inventário, ó. Tipo, eu não sou um homem de lata, tá ligado? Pra fazer esse tipo de barulho. É muito estranho. Mas ok. E agora? Ah, lá na frente. Tem mais coisa? Não, é só dirigir até aquela parte lá mesmo. Vamos lá dar uma boa... Olhada no que precisa, né. Eita! 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 Parou! O que que houve? Estragou o carro! Arrebentou a correia! É sério isso? Nossa, parei com os bagulho dentro do mato. Não brinca comigo. Cadê a correia? Ai, zero. Zero, ó. Puts. Caraca, mano. Acabou. Arrebentou. Bom, tem um negócio aqui perto. Ah, é ali mesmo que eu preciso ir pelo visto. Deixa eu olhar pro lado aqui, né. Pra saber se eu não vou ser atropelado. Caraca, mano. Eu tava andando muito rápido do nada e o bagulho arrebenta. Boom! É... Olha só. O jogo tá informando que tem armadilhas. Então eu preciso tomar cuidado onde eu piso. Pra não me machucar. Mas eu já vi que isso vai dar bem errado e eu vou acabar me machucando. Isso vai dar ruim. Bom, vamos explorar o ambiente. Aqui eu acho que liga o bagulho, né. Ah, aqui, ó. Vamos explorar os ambientes. Ah, peraí. As pedras. Pedras. Eu preciso de pedra. Pedra. Se eu jogar pedra ali em cima, eu acho que eu destruí a armadilha. E acho que é por causa disso que eu precisava das pedras. Eu acho que aí eu consigo desarmar a armadilha. Bah, eu não tinha me tocado disso. Pedra, então eu acho que é importante a gente ter algumas. E sempre carregar com a gente, né. Puts, pior que eu sair de perto do carro. Completamente sem nada. Opa. Tem um cofre aqui. Tem um cofre aqui. Ah, legal. Pega isso. Pega isso aqui também. Pedra, pedra. Preciso de pedra. Tem pedra aqui não? Acredito. Ah, tem outra armadilha ali. Que bonito. Que beleza. Olha. Olha. Vamos deixar isso aqui aqui. Eu preciso de pedra. Agora será que eu vou arranjar pedra aqui? Porque eu não peguei pedra em nenhum momento. Agora lascou. Ah, legal. Tem uma armadilha na frente da casa. Ai, 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 ai As pedras. Ok, agora eu tenho pedra. Tá, peguei mais isso aí, que eu não sei o que é. Caixa do nada aqui. Outra coisa do nada. Olha, a exploração do jogo em si, dinheiro. É bem bacana mesmo, eu gostei. Eu gostei da exploração. Ela é bem legal a exploração do jogo. Cara, eu não achei a combinação do cofre, velho. Não, essa combinação do cofre deve estar em algum lugar por aqui. Ele deve formar, né? Pera aí, deixa eu pegar as pedras. Aí se eu apertar no 1 aqui, eu acho que eu pego ela, né? Tá aí, como é que eu uso? Aqui? Hum, desativa a lanterna. Cara, não tô sabendo usar isso aqui não, hein? Tipo, eu botei as pedras ali pra serem usadas, mas eu não tô entendendo. A heavy crouch... É, não entendi. Como assim? Ai, será que se eu fizer assim já serve? É. É, tomei. Azar. Não entendi. Nossa, e perde vida, hein? Caraca. Bagulho machuca mesmo. Tá, tinha um outro negócio aqui. Ah, tomei também. Cara, onde é que ficava... Pra fazer aquele negócio ser jogado, velho? Eu não tô entendendo. Tem mais pedras ali, mas eu não vou pegar pedra. Ah, completei a... Ó, achei. Achei uma correia pro carro. Mas o problema é... E aquela combinação? Pois é. Onde tá o negócio da combinação? Eu vou deixar correr aqui em cima. Porque essa combinação deve estar em algum lugar aqui. Não pode ser. Opa. Dois, um, três, sete. Ahá. Dois, um, três, sete. Dois, um, três, sete. Dois. Um. Três. Sete. Ô, beleza. Peraí. O que foi que eu peguei? Saco de dinheiro. Legal. Saco de dinheiro é bom. E agora? Nosso carro tá pra cá. Pronto, chegamos aí no carro. Vamos instalar nossa correia nova, né? Aí. Sumiu. Fechou. Cara, eu tô com o inventário aqui praticamente cheio. Isso aqui deve ser pra recuperar a vida. E por que que eu não consigo usar? Lost pack. Aí, você. Será que eu vou recuperar a vida? Aham. Recupera a vida. É isso mesmo. Beleza. E isso aqui eu não faço ideia do que que é. Isso aqui também não. Ih. Ah, isso é comida. Sardinha. Tá, né? Será que eu vou recuperar alguma coisa? Nada. Vamos entrar no nosso carro. Vamos voltar ali na casa pra pegar o... O galão de combustível. Porque não vale a pena deixar o galão lá, não. E eu deixei o galão bem na porta, então... De boas, né? Aí. Vamos... Opa. Botão errado. Vamos sair aqui, pegar o galão. Ah, só que eu tô com... Acho que eu tô com o porta-malas lotado, né? Eita, pior que eu tô mesmo. Vamos usar isso aqui. Tô com muita coisa e... Não consigo levar tudo. Recuperei um pouco dali. Beleza, né? Fazer o quê? Volta pra cá. Cara, é sério? Aê, botei. Tá. Ih, vamos seguir, né, manos? Tem muito o que fazer aqui. Tô no meio do nada. Vamos continuar indo em frente. Mano, cheguei no pubzinho aqui. Vamos deixar nosso carro estacionado. Opa. Aí, vamos deixar estacionadinho aqui bonito. Beleza, olha aí, ó. Nosso carango. Rota 66. Tá bonito, tá bonito, tá bonito. Vamos ver o que a gente precisa fazer aqui. Opa. O que é isso? Ah, entendi. Tem que largar o negócio aqui. E eu acho que é aquelas caixas que a gente pegou. Deixa eu ver. Vamos botar isso aqui pra cá. Eu não consigo. Por que eu não tenho espaço aqui? Vamos liberar um espaço. Beleza. Peraí espaço. Peguei. Fecha aí. Vamos roubar do carro do maluco aqui as peças. Vamos lá. Aí. Depois eu roubo do carro da frente também. Musiquinha bem legal. I don't have pack. Por que não? Pronto. Missão completa. Olha lá. Ganhei uma graninha. Tô com mil e pouco, hein. Da hora. Ah, joguinho dos dados, é. Não. Você é burro, cara. Que loucura. Como você é burro. Que coisa absurda. Isso aí que você disse é tudo burrice. Tô dentro, tio. Bora lá. Tá lá no meio. Tá lá no meio. Vem pra cá. Pra lá. Pra lá. Pra lá. Pra cá. Pra cá. Pra cá. Pra cá. Tá aqui. Capaz. Olha de novo. Ah, mas não vale dinheiro? Ô. Ai. Perdi. Perdi. Tá aqui. Tá aqui de novo. Tá aqui. Tá aqui. Tá aqui. Ah. É, vale dinheiro sim. Tá, peraí. Agora vai. Agora presta atenção. Aqui. 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 Ó. Ó mais uma. Só mais uma pra recuperar o dinheiro perdido. Aqui. 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 Ó. Foi mal, tio. Mas eu ganhei teu dinheiro. Cara, da hora o bar, velho. Joguinho do quê? Dos dados? Não, obrigada. Olha, bem feitinho mesmo, hein? Esse jogo tá massa. Bom dia. Open Store. O que que é isso aqui? Lemonade. Ah, eu não preciso disso, não. Bom dia. Acceptar missão. Deliver. Um suco. Tá bom. Beleza. Beleza. Deliver. Deliver. Tá, não. Mas era só o suco ali, né? Preciso de mais suco, então. Ah, então tem missões diferentes pra fazer. Viu só? Não é só coisinha fácil, não. Tem umas missões mais complicadas. Pois é. Beleza. Tamo descobrindo aos poucos as coisas. Ah, onde a gente passou fica, ó. Nosso carro aqui. Vamos lá pra frente agora. Deixa eu dar uma olhadinha. Se eu consigo transferir algumas coisas pra cá. Nossa, isso aqui ocupa espaço também, velho. Eu acho que eu vou ter que reorganizar as coisas aqui. Ah, pior que eu não tô precisando no momento dessas coisas, não. Complicou. Eu tinha que tirar... Eu vou tomar esse suco aqui. Não! Eu acho que eu não podia ter feito isso, porque vai baixar o negócio, né? Não baixou. Hum. Tá bom. O que que é isso aqui? Ah, essa anotação aqui dá pra jogar fora. Pera aí. Essa anotação aqui dá pra jogar fora. Não precisa dessa anotação. Dropar o item. Sai fora. Deixar aqui em cima. Esse carro aqui eu já saquei. Agora não tô lembrado. Já. Beleza. Bom, bola pra frente. Vamos lá. Galera. Eu já ia sair daqui. E ia perder uma bateria. Olha só. Tá louco. Já pensou se eu perco uma bateria? Aí não dá, né? E onde é que a bateria foi parar? Sei lá. Bom. Que a bateria tá guardada em algum lugar, tá. Não além do túmulo, mas deve tá. Bora, né? Vamos continuar que a gente tem outros lugares pra ir. Manos, parei num cara aqui. Que tá precisando de uma ajudinha. Qual é o problema, tio? Fixed crab requerido. Hum. Bom dia. Excuse me. Tá, vamos aceitar a missão. É, precisa de algumas coisas aí. Tipo, eu não faço ideia do que. Opa. E aí eu tenho que apertar no que no E? Ah, tô consertando o carro pra ela. Ih, olha ali que legal. Ah, muito top. Gostei. Um minigame. Tá. Podia ser mais difícil. Mas beleza. Não tem problema não. Consertado. Ou não. Agora sim. Ué. Ué, 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 ué. Já não deu? Agora deu. Pronto, tia. Tá consertado o teu carro. Podia ter me dado um troquinho, né? Ih, que carro da hora, hein? Boa. Xarope, carro da titia. Vambora daqui. Seguir caminho. Mano, cheguei num próximo lugarzinho aqui. Que eu acho que nós vamos ter que passar a noite. Olha aí, hein? Bem estacionado. Ha, garoto. Que eu acho que agora a moral é passar a noite aqui, né? Hã? O que que é isso? Será que eu tenho negócio pra encher aqui? Vamos ver. Oh, tá bom. Ah, será que foi isso que aconteceu? Peraí, 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 peraí um pouquinho. Ah, ele fica abastecendo o carro, ó. Abasteceu, sumiu. Tá, podia ter feito isso desde o início, né? É, também. Eu nunca ia imaginar que eu não tivesse que encher aquilo ali primeiro, né? Ah, beleza. Tranquilo. Se a gente vai descobrindo com o tempo. Aqui tem outro tipo de missão, pelo visto. Oh, tem mais uma caixa maluca ali, que eu não sei do que que é. Vamos pegar já. Vamos falar contigo aqui? Bom dia. É, já aceito a missão. Beleza, temos duas missões diferentes. E agora, como é que eu faço pra passar a noite? Ah, olha, ali tem um simbolozinho, ó. Mas eu não tô podendo entrar. Acho que eu preciso me registrar em algum lugar, né? Como é que eu faço pra me registrar? Ué. Aonde eu me registro? Ué, 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 ué. Não entendi. Quero entrar. Mas ele não tá deixando, não. Cara. Não entendi, não. Não tem nenhum lugar pra se registrar no hotel. Ah, aqui. Ah, aqui tá aberto, ó. Beleza. Passamos a noite, então. Ah, nossa, rapidinho. Aí ele já dorme ali e deu. Beleza. Tranquilo. Cara, muito bom o jogo. Muito bom. Joguinho top, hein. Na moral. Eu gostei, galera. Eu gostei. Gostei bastante desse jogo aqui. Tá valendo muito a pena. Ele é bem divertido, né? A demo ainda não acabou. Mas eu vou encerrar a gravação por aqui da demo, tá? Porque eu não imaginei que ela fosse tão longa. E, nossa senhora, ela é muito longa a demo do jogo. Então, vai ter mais uma parte desse jogo aqui, beleza? Galera, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não se esqueçam. Se inscrevam no canal aí. Deixem o likezão e assinem as notificações. Valeu e até o próximo.